Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de fabricação mecânica Hoje a gente vai fazer mais uma simulação referente ao uso do aparelho de visor Nesse caso aí também, referente a engrenagem No último vídeo a gente fez um com a relação para a fabricação de uma engrenagem com 60 dentes Hoje a gente vai estar fazendo a verificação para a engrenagem com 85 dentes O que é que vai alterar aqui também é que a redução do aparelho de visor é de 60 para 1 Ou seja, cada 60 giros no manipulo a gente vai ter um giro na placa ou no elemento que está fixando ele No último que a gente fez era uma relação de redução de 40 para 1 Até no primeiro vídeo quando a gente falou sobre sistemas de fabricação com aparelho de visor A gente viu que existem aparelhos de visores com reduções de 40, 60, 80, 120 para 1 Então tem uma variedade boa de aparelhos de visores com a relação de redução Inclusive existem elementos, dispositivos também para deslocamento angular Que trabalham na relação de proporção 1 para 1 Nesse caso aqui, a relação dele você vai precisar de 60 giros no manipulo Para deslocar uma volta completa na placa Mas existem alguns que você gira um giro no manipulo e vai dar um giro na placa Só que ele não tem precisão para fixação de elementos como fabricação para engrenagem Você acaba tendo deslocamento angular de peças, por exemplo, hexágono, quadrado Então aí facilita Mas ele acaba não dando precisão quanto a fixação da peça Como esses aparelhos de visores que trabalham com disco de visor Em relação de redução aqui com engrenagem Outra coisa também é que estão os discos de visores Que a gente vai poder utilizar para poder calcular para essa fabricação dessa engrenagem Lembrando sempre que os discos de visores representam a subdivisão do grau Que representa lá uma volta no manipulo Nesse caso aqui, a gente vai ter 360 dividido por 60 Que é o número de dentes da... Ou 360 dividido por 60 Que é referente à redução do aparelho de visor Ou seja, dá 6 graus Então a volta no manipulo equivale a 6 graus Então, exemplo Se eu tiver esse disco aqui com 28 furos Significa que esses 6 graus aqui Eu posso dividir por 28 furos E ter uma subdivisão desses graus O que facilita Te dar uma maior amplitude de execução E assim sucessivamente para os outros furos Outra coisa também é que eu tenho o número de dentes da engrenagem Que dá 85 Então eu vou ter 360 dividido por 85 O que vai dar igual a 360 por 85 Como assim? 360 por 85 Obviamente esse valor Ele dividido Ele não vai dar exatamente 360 por 85 Ele vai dar aproximadamente 4,23 graus Só que o que acontece? Quando eu faço esse cálculo aqui Eu não posso deixar ele arredondado Eu tenho que deixar ele com o valor conservado entre parênteses Então eu poderia até utilizar uma relação de radiano também Mas aí eu preferi deixar dessa forma aí 360 por 85 aí Entre parênteses Se você tiver com calculadora científica Aí facilita muito o cálculo Então, com isso O que a gente vai precisar fazer? A gente vai pegar essa relação de 360 por 85 Que dá aproximadamente 4,23 graus E dividir por 6 Então, pegando esse 4,23 graus E dividindo por 6 Vai dar aproximadamente aqui 0,705 Ou seja, isso aqui é quanto a gente tem que deslocar no manípulo Só que ele dá menos de uma volta Observe aqui que o zero já está indicando que ele dá menos de uma volta Vamos supor que ele desse 1,20 Ou seja, a gente já saberia que ele teria que dar uma volta E alguns graus ali no... Referente à quantidade de furos do disco divisor Que fosse o correto a ser utilizado Mas aí a gente já tem essa relação Que vai ser menos de uma volta que a gente vai precisar ir para deslocar no disco divisor E aí a gente utiliza aquela regra de 3 De 3 simples aí para poder identificar a quantidade de furos E aí a gente vai colocando os discos e verificando Então, o que a gente vai fazer? Conservar daqui o valor 360 por 85 Essa divisão do jeito que está Multiplica por 28 e divide por 6 Nesse caso aí fazendo essa conta 360 por 85 multiplicado por 28 E dividido por 6 Vai dar igual a 19,76 furos Obviamente a gente não tem 19,76 furos No disco Tem que ser um valor inteiro A gente não tem como deslocar 19,76 furos no disco de 28 Então, o de 28 furos não serve aí para essa execução O de 35 Mesma coisa 360 por 85 Multiplica por 35 Dividido por 6 Deu 24,70 Também não dá para utilizar esse disco O de 39 furos A mesma coisa 360 por 85 Multiplica por 39 Dividido por 6 Deu 27,52 O de 51 furos Que é o que dá para a gente utilizar A gente pegando 360 por 85 Conservando os valores Se você pegar 360 por 85 Na calculadora E que vai dar aproximadamente 4,23 Pega 4,23 E multiplicar por 51 E depois dividir por 6 graus Ele não vai dar exatamente 36 furos O valor tem que estar conservado Então, 360 por 85 Multiplicado por 51 Quando você fizer isso 360 por 85 E multiplicar por 51 Ele já vai dar igual a 216 Você já vai ver que vai dar um valor inteiro Então, 216 dividido por 6 Vai dar 36 36 representa o que? Que você vai ter que deslocar 36 furos No disco de 51 furos Ou seja, essa é a relação proporcional Para você chegar à quantidade de graus Ali do aparelho de visor Com base no deslocamento De dentes aí da engrenagem Já que são 85 dentes Então, você aí tem a proporção correta Para esse ângulo Que é a diferença de um dente da engrenagem Para o outro Tá bom? Então, aí você já sabe Que vai ter que deslocar 36 furos No disco de 51 Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeo novo Valeu!